O Antônio Rússio Valença, pré-campista. Estamos aqui com o vereador Luiz Matos. Vereador, o problema aqui é grave, né? O esgoto está entupido aqui. É, o esgoto, ele está entupido, ele retorna para fora do bueiro, suja a rua todinha, o mau cheiro é enorme. Vamos andando para ali, Marcelo? Como vocês podem ver, o esgoto vem tomando aqui parte da rua, causando mau cheiro. E nós já aqui, através do nosso especialista, o seu Alexandre, já estamos entrando em contato, porque esse aqui é o problema da BRK, né? Problema grave da BRK aqui, o vereador. E isso aqui não é um problema recente. Já é um problema que já existe há bastante tempo. Toda vez que chove no município, essa área fica nessas condições. O morador acabou de me informar. Choveu, o pessoal da BRK vem aqui, mexe, mas quando chove, o problema retorna novamente. Inclusive, o rapaz ali da igreja está falando que ele ainda não ligou o esgoto dele, porque com certeza quando ele ligar, esse esgoto que está vazando vai voltar para dentro da igreja. Então, nós queremos pedir aqui, encarecidamente, né? Encarecidamente, que a BRK vem aqui e soluciona o problema, porque isso aqui foi mexido pela BRK. Então, o responsável por fazer o serviço, de trazer a solução para esse problema, é a BRK, Letícia. Até porque, Verdão, o senhor me perdoa. Isso aqui já foi pago. Município já pagou a BRK para fazer o serviço. Pagou e paga em dia, né? Então, justamente, foi um serviço que já foi concluído, porém, o serviço foi uma prestação de serviço ruim, o serviço não ficou bom, tem que rever o que precisa ser feito para resolver o problema e fazer o serviço que o município já pagou para não ficar assim. Então, BRK, por favor, atenda o pedido da população, faça jus ao que você recebe da prefeitura. É com você, Letícia. Nós vamos enviar um ofício para a BRK para vir aqui o mais rápido possível e solucionar o problema no local. É o mandato do vereador Luiz Matos junto com o Alerta Cidadão, porque aqui no Alerta Cidadão... O povo é o patrão, hein?